Eu conheci uma gatinha gostosinha, assanhadinha, que só quer amar Seu jeito louco, sensual e excitante de dançar, faz a galera pirar Eu conheci uma gatinha gostosinha, assanhadinha, que só quer amar Seu jeito louco, sensual e excitante de dançar, faz a galera pirar Ela remece a bundinha, dançando sem parar Mostrando sua calcinha, e diz que vai tirar Ela remece a bundinha, dançando sem parar Mostrando sua calcinha, e diz que vai tirar Tira, 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 tira Te faz de doida, que o pau te acha Te faz de doida, que o pau te acha Te faz de doida, que o pau te acha Te faz de doida Que o pau te acha É, 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 é que o pau te acha É, 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 é É, 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 é o pau te acha Que só quer amar, ela quer amar Seu jeito louco, sensual e excitante de dançar Faz a galera pirar, pirei meu compa Eu conheci uma gatinha gostosinha, assanhadinha Que só quer amar Seu jeito louco, sensual e excitante de dançar Faz a galera pirar, pirei, é Ela remexe a bundinha Dançando sem parar Mostrando sua calcinha, é linda demais E diz que vai tirar, ela vai tirar Ela remexe a bundinha Dançando sem parar Mostrando sua calcinha, é pernitinha branquinha E diz que vai tirar, tira, 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 tira Ela tirou Te faz de doida, que o pau te acha Te faz de doida Que o pau te acha Te faz de doida Que o pau te acha Te faz de doida Que o pau te acha Te faz de doida Que o pau te acha Te faz de doida Que o pau te acha Te faz de doida Que o pau te acha Te faz de doida Que o pau te acha Você é Meu bem querer Meu todo bem Meu querer mais Nosso amor Não vai vir Esse é o que se dá bem Nessa vontade de amar Te amar Com esse corpo lindo E um rosto de princesa Pode crer com certeza Quero com você Com essa vontade de amar Você faz minha cabeça E sempre me deixa Louco de prazer É bom demais Amar você Porque você é Meu bem querer É bom demais Amar você Porque você é Meu bem querer É bom demais Amar você Porque você é Meu bem querer É bom demais Márcio fly É bom demais Você é Meu bem querer Você é Nosso amor não vai vir Que sempre se dá bem Com essa vontade de te amar, te amar Esse rosto lindo e o corpo de princesa Pode crer com certeza Quero ter você Com essa vontade de te amar Você faz minha cabeça E sempre me deixa Louco de prazer É bom demais amar você Porque você é meu bem querer É bom demais amar você Porque você é meu bem querer É bom demais amar você Porque você é meu bem querer É bom demais amar você O que você é, meu bem querer É bom demais amar você O que você é, meu bem querer É um beijo na tua boca E sinto um gosto de amor Paixão quase louca De repente já me conquistou Ao pé do ouvido O assunto é eu e você Isso eu não duvido Dessa vez vai ser pra valer Fala pra mim que tá afim Que eu vou me entregar Diga que sim Que eu sou mais você Sou mais você Fala pra mim que tá afim Que eu vou me entregar Hoje a gente vai se namorar Vai se namorar Hoje a gente vai se namorar Hoje a gente vai se namorar Eu quero ser o teu amor Você me dá muito tesão Eu quero ser o teu amor Vou te entregar meu coração Eu quero ser o teu amor Você me dá muito tesão Eu quero ser o teu amor Vou te entregar meu coração Oh, 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 oh Vou te bacon Au, oh, 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 oh E sai o seu amor E se eu não duvido, dessa vez vai ser pra valer Fala pra mim, que tá afim, que eu vou me entregar Diga que sim, que eu sou mais você, sou mais você Fala pra mim, que tá afim, que eu vou me entregar Hoje a gente vai se namorar, vai se namorar Hoje a gente vai se namorar, hoje a gente vai se namorar Eu quero ser o teu amor, você me dá muito visão Eu quero ser o teu amor, vou te entregar meu coração Quero ser o teu amor, você me dá muito visão Eu quero ser o teu amor, vou te entregar meu coração Quero ser o teu amor, você me dá muito visão Eu quero ser o teu amor, vou te entregar meu coração Eu quero ser o teu amor, vou te entregar meu coração No ar, mais um campeão de audiência A partir de agora você vai dançar Hoje eu tô no rádio pra dizer Ou quando eu sinto bom amar você Ainda estou sentindo aquele gosto do teu beijo Quando lambuzou a minha boca de batom Sintoniza a rádio agora É pra todo mundo ouvir a minha voz Por favor não vá embora Ligue o rádio pra curtir meu som Rádio à lista, amigo Você vai ser o meu interlocutor Rádio à lista, amigo Fala pra ela que estou louco de amor Rádio à lista, amigo Você vai ser o meu interlocutor Rádio à lista, amigo Fala pra ela que estou louco de amor Você está sintonizado Márcio Fala Hoje eu tô no rádio pra dizer O quanto eu sinto bom amar você Ainda estou sentindo aquele gosto do teu beijo Quando lambuzou a minha boca de batom Sintoniza a rádio agora É pra todo mundo ouvir a minha voz Por favor não vá embora Ligue o rádio pra curtir meu som Rádio à lista, amigo Você vai ser o meu interlocutor Rádio à lista, amigo Fala pra ela que estou louco de amor Rádio à lista, amigo Você vai ser o meu interlocutor Rádio à lista, amigo Fala pra ela que estou louco de amor Rádio à lista, amigo Você vai ser o meu interlocutor Rádio à lista, amigo Fala pra ela que estou louco de amor Rádio à lista, amigo Você vai ser o meu interlocutor Rádio à lista, amigo Fala pra ela que estou louco de amor Rádio à lista, amigo Você vai ser o meu interlocutor Menina num castelo de areias Se teu corpo me incendeia Me chamando pra dançar Viajo nesse sonho encantado Você é minha sereia Meu desejo te amar Marajá, Macapá Pedaço desse mundo que amei Igarapé, meu Tauá Minha história eu comecei Norte azul do Brasil Sempre vai haver um alguém Corpo bem, corpo bem, sensual Beleza da mulher de Belém Na cidade ou no interior Eu declaro todo o meu amor Esse é meu jeito de amar Eu te curto, eu te chamo Aonde você for Eu vou te procurar Pra te amar Pra te amar Só pra te amar Eu vou te procurar Belém e Macapá Manaus e São Luís Teresina e Fortaleza Recife e São Feliz Natal e João Pessoa Aracaju e Maceió Eu canto com alegria E detono muito amor Agora eu também tô Cantando em Salvador É o swing do Pará Misturado com a Xela Bahia Que balança a galera E invadiu o Brasil Marajó, Macapá Pedaço desse mundo que amei Igarapé, meu Tauá Minha história eu comecei Norte-Azul do Brasil Sempre vai haver um alguém Corpo bem sensual Beleza da mulher de Belém Pra te amar Pra te amar Só pra te amar Eu vou te procurar Pra te amar Só pra te amar Eu vou te procurar Pra te amar Só pra te amar Eu vou te procurar Pra te amar Só pra te amar Eu vou te procurar Pra te amar Só pra te amar Eu vou te procurar Pra te amar Só pra te amar Eu vou te procurar Vem dançar, lobinhas! É a noite de lua cheia, os lobos estão querendo atacar, mas se faz, é quando o nosso amor não se endeira, e as lobas tentam se livrar. É muito perigoso, um lobo no cil, a mente das pessoas ficam a mil, pra uivar, pra se liberar, e querer. É, 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 é! Eu sou o lovinho, sou uma supply É noite de lua cheia Os lobos tão querendo atacar É quando nossa mão incendeia E as lobas tentam se livrar É, é, é a noite de lua cheia Os lobos tão querendo atacar É quando nossa mão incendeia E as lobas tentam se livrar É muito perigoso um lobo no fio A mente das pessoas fica um amil Pra uva, chá, chá, pra se liberar E querer E a loucura do amor Sou lobo, sou lobo Sou lobo, sou lobo Sou lobo, sou lobo Eu sou o lobinho do bem Sou lobo, sou lobo Sou lobo, sou lobo Sou lobo, sou lobo Não faço mal pra ninguém Nem pensar em fazer mal Porque eu sou o lobinho Mais apaixonado do Brasil E você, lobinha Pode me agarrar, pode me namorar, me beijar Faça comigo o que quiser Tá bom? Eu beijo Sou lobo, sou lobo Sou lobo, sou lobo Eu sou o lobinho do bem Sou lobo, sou lobo Sou lobo, sou lobo Sou lobo, sou lobo Não faço mal pra ninguém Sou lobo, sou lobo Sou lobo, sou lobo Sou lobo, sou lobo Eu sou o lobinho do bem Sou lobo, sou lobo Sou lobo, sou lobo Sou lobo, sou lobo Mais ou mais, é mais ou mais Fim de semana chegou e eu a fim de curtir O balançar ou teu corpo faz a gente se unir Essa magia, esse lance, a adrenalina no ar Essa energia excitante faz a gente se amar Me dá um beijo, que eu me derreto todo por você Me dá um amasso, que nos teus braços quero me perder Me dá um beijo, que eu me derreto todo por você Me dá um amasso, que nos teus braços quero me perder Eu quero te amar É loira, é morena, é gostosa de se ver Esse bombom arrepitado faz a gente enlouquecer É bola, pra lá, pra cá e tem dança Rebolando, sacudindo e balançando É fim de semana! Eu quero te amar Eu quero te amar No fim de semana eu sempre quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Que loiro moreno sempre quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar No fim de semana eu sempre quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar É loira moreno sempre quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Hoje é sexta-feira E a festa começou A turma dura se abalhou E tá afim de dançar Dançar Rola muito gelo Com certeza eu vou tomar A galera vai se embriagar Até o sol raiar Raiar Ninguém é de ninguém Se você quiser alguém Até que pode se dar bem É só chamar pra dançar Dançar Ninguém é de ninguém Se você quiser alguém Até que pode se dar bem Até que pode se dar bem É só chamar pra dançar 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 Dança 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 Comigo Vem dançar comigo Seja 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 Meu amigo Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Mais uma cerveja Dança 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 Comigo Vem dançar comigo Vem Seja 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 Meu amigo Vem dançar Vem dançar Dança Seja 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 Pode se dar bem, é só chamar pra dançar. Vem dançar, vem dançar. Dança, dança, dança comigo, vem dançar comigo. Seja, seja, seja meu amigo. Hoje é sexta-feira, mais uma cerveja. Dança, dança, dança comigo, vem dançar comigo. Seja, seja, seja meu amigo. Se embora dançando, vem dança, dança, dança comigo. Vem dançar comigo, vem. Seja, seja, seja meu amigo. Vamos tomar todas. Dança, dança, dança comigo. É sexta-feira, seja, seja, seja meu amigo. Vem dançar. Dança, dança, dança comigo. Venha me tocar. Quero libertar o fogo. Eu roubei pra você, mas me joga no teu coração. E diz que sim, não diga não. Não diga não. Por favor, diga que não. Meu amor, diga que não. Não diga que não pra mim. Não diga não. Meu amor, diga que não. Por favor, diga que não. Não diga que não pra mim. Quero te tocar, viajar na tua intimidade. Eu quero ser somente o somente o seu amor. Lá além do ar, no horizonte eu vi teu nome flutuando em meu ser. Pelo menos diga sim. Que eu insisto com você, um sorriso, um olhar pra mim. Sou um hobby pra você, mas me joga no teu coração. E diz que sim, não diga não. Não diga não. Meu amor, diga que não. Por favor, diga que não. Não diga que não pra mim. Não diga não. Meu amor, diga que não. Por favor, diga que não. Não diga que não pra mim. Esse é o forró do Márcio Flávio. Ah, eu já me descobri. Preso nesse pensamento, nesse escudo, nesse encanto seu. Pelo menos diga sim. Que eu insisto com você. Um sorriso, um olhar pra mim. Sou um hobby pra você. Mas me joga no teu coração. E diz que sim, não diga não. Não diga não. Meu amor, diga que não. Por favor, diga que não. Não diga que não pra mim. Não diga não. Meu amor, diga que não. Por favor, diga que não. Não diga que não pra mim. Quero te tocar Quem sabe você quer me dar um beijo E a minha retribuição vai ser com muito amor Na própria desse olhar, pinta o desejo Que invade o meu corpo e acelera sua paixão Já pensou se a gente se abraçar? Esse sentimento todo que nos envolver O infinito será pouco pra gente se amar Amor, vem me dar um beijo Mata meu desejo Me enlouquece de prazer Amor, vem me dar um beijo Mata meu desejo Me enlouquece de prazer Amor, vem me dar um beijo Mata meu desejo Me enlouquece de prazer Quem sabe você quer me dar um beijo E a minha retribuição vai ser com muito amor Na própria desse olhar, pinta o desejo Que invade o meu corpo e acelera sua paixão Já pensou se a gente se abraçar? Esse sentimento todo que nos envolver O infinito será pouco pra gente se amar Amor, vem me dar um beijo Mata meu desejo Me enlouquece de prazer Me enlouquece de prazer Amor, vem me dar um beijo Mata meu desejo Me enlouquece de prazer Amor, vem me dar um beijo Mata meu desejo Me enlouquece de prazer Amor, vem me dar um beijo Mata meu desejo Mata meu desejo Me enlouquece de prazer Amor, vem me dar um beijo Mata meu desejo Me enlouquece de prazer Amor, vem me dar um beijo Mata meu desejo Ditão Ditão Vou cantar essa música com você Com muito carinho Do seu irmão Márcio Fly Eu vou assim ó Ele é papudinho E adora beber Em qualquer lugar Vai até amanhecer Num forró do Celso No África Num Calamazú Ou em um lai palmeiraço E num mormaço Ficar de pebum Yeah No Bar São Jorge No Lapa Boteiro No Palácio dos Vares Chega sem dinheiro Yeah E na segunda-feira Diz que é pra comemorar No pagode do pontilho Bebe e não quer pagar Ah, 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 ah Se bebe pra esquecer, pague antes de beber, se bebe pra esquecer, vamos nessa, pague antes de beber. Então vamos fazer a galera dançar juntinho com a gente, é bom demais, te amo muito. É com você, mano. E no normaço, fica de bebum, yeah. No bar São Jorge, no lábado ou teiro, no palácio dos bares, chega sem dinheiro, yeah. E na segunda-feira, diz que é pra comemorar, no pagode do pompilho, bebe e não quer pagar. Ah, 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 se não dá, não. Papudinho amador, que não tem carteira, tem mais é que se mancar e se habilitar, pra não dar bobeira. Papudinho amador, que não tem carteira, tem mais é que se mancar e falar com o maço fly, pra não dar bobeira. Se bebe pra esquecer, pague antes de beber, se bebe pra esquecer, pague antes de beber, oh não. Se bebe pra esquecer, pague antes de beber, oh não. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Você é o meu artista, vocês são as estrelas que iluminam minha vista, eu sou apenas o canto, vocês são as estrelas que iluminam o meu som. Sou, sou, sou. Fantasias do meu coração, estrelas do meu som, aqui é o meu palco, diferentes emoções, são três amores. Fantasias do meu coração, estrelas do meu som, aqui é o meu palco, diferentes emoções, são três amores. Fantasias do meu coração, estrelas do meu som, aqui é o meu palco, diferentes emoções, são três amores. Fantasias do meu coração, estrelas do meu coração, estrelas do meu coração. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri